E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Os telespectadores do show do esporte, o Vasco da Gama com o Germano, o Carlos Germano, Valber, dois, Moisés, três, Moisés, três, o Alex, quatro, César Prats, meia dúzia, Fabrício, cinco, Fabiano, onze, Mauricinho, oito, Pedrinho, sete, Sorato, nove, Luiz Cláudio, dez. O técnico Antônio Lopes, mas quem fica na beira do campo é o Alcira. O Juventude, de Márcio, um, Itaqui, dois, Bajo, três, Rodrigo, quatro, Edson, meia dúzia, Picole, cinco, Flávio, oito, Ivair, dez, Adriano, sete, Maurílio, nove, Wallace, onze, técnico, Cassiá. Árbitro José Maracelino Tavares, auxiliares do Birajara, Ferraz, Ricardo Menezes. Estádio do Maracanã para você, Rio de Janeiro. Está o Vasco descendo para o campo de ataque, bola de César Prats. Esse sete tem jogado bem, Pedrinho. Embora para fazer a movimentação, endereçou a grande área, Luiz Cláudio tocou no meio, passou para fora. Sorato perdeu, a primeira grande e sensacional oportunidade do jogo. Banderinha já anulava o lance. Daqui a pouco tem um apito final para você, com a presença de Banderlei Luxemburgo e o comando de Luciano do Vale. Um show de programa mais uma vez no nosso apito final. Aí o Juventude para o campo de ataque, subiu a bola do Flávio aqui do lado esquerdo para a descida de Edson. Está aí o Edson, vem embora para o campo ofensivo. Juventude parte para cima do Vasco, joga para fora o zagueiro Alex. Está o Pedrinho. Também de bola para a representação do Vasco. Fabrício. Não perde, ganha da Pedrinho. Traz a bola do Fabrício, virando aqui do lado esquerdo para César Prats. Escorreu para alcançar, não alcançou. Telesorte é dinheiro vivo, hein? Já notou o prêmio de hoje aí, 830 mil reais. Está passando. 0,900, 700, 100. Dentro de instantes, você vai ficar rico aqui na Band por 3 reais. Você já ligou, não? Então ligue. Se não ligou, se liga. E se já ligou, ligue outra vez. Você está em casa, tranquilo. Já imaginou, meu irmão? 830 mil reais. Daqui a pouquinho você vai ficar rico aqui na Band. Sorteio logo após o apito final. Aí o Vasco para o câmbio de ataque e bola de Pedrinho. Toca de bola aqui do lado esquerdo. Você vê chegando o Pedrinho. Outro é o Maurizinho. Da bola do César Prats. Vai tentar tocar a bola aqui pelo meio. Não dá antecipação do zagueiro. Vasco chega com o Alex. Está aí Pedrinho. Toca de bola para César Prats. Fabrício. Com o lance na direita. A chegada de Valberto. Tocou no meio. Jogou para fora e está aqui. Vamos ver se está contra a golpe no trabalho do jogador Flávio para o Juventude. Mauricinho. Vem com vontade para o campo de ataque. Fabrício. Valberto está solto aqui pela direita. Ele bota a bola para o Valberto. Vem avançando. Dá o Valberto. César Prats de novo para a equipe do Vasco da Gama. Você está vendo o Vasco e o Juventude. Os melhores momentos da partida do Maracanã. Bola em cima do Zaqueiro Baggio. A Flávio. Vem sair daqui pelo lado esquerdo. Wallace vem embora. Aí o camisa 11 marcado pelo Fabrício. Já saiu da marcação. Trabalha bem. Está todo mundo aqui atrás. Ele tem que esperar chegar alguém. Chega o Edson. Voltou o esclato para lhe dar combate. Ele joga a bola de novo com o Flávio. Está 0 a 0, hein? Juventude e Vasco. A última partida desta fase do Campeonato Brasileiro. Depois tem as finais. Dia 14 em São Paulo. Palmeiras e Vasco. E dia 21 no Maracanã. Vasco e Palmeiras. E está aqui. Toca de bola aqui do lado para fora. Daqui a pouco a fit final para você. Com os cobras da Band. A presença de Vanderlei Luxemburgo. Comando de Luciano do Vale. 0 Vasco. 0 Juventude no Maracanã. Olha como trabalha bem a bola. Já lembra dele o Maurílio. Está cabelo diferente. Pintadinha ali. Falta nele. Já marcou. Já cobrada. Vai chegar o zagueiro do Vasco. Para sair jogando. César Pratos. Eles dão um balanço legal ali. Sai. Tocando a bola. Fabricio. De novo para César Pratos. Que é o Vasco voltando para o campo de ataque com Fabricio. Jogada aqui do lado esquerdo para Luiz Cláudio. Está jogando com a camisa 10 de de Munda. Pode ter uma falta em cima do Luiz Cláudio. Falta cometida pelo Rodrigo. Camisa 4 do Juventude. Fabricio. Fabricio. Caiu o Valberto. Jogando de lateral direito. Para virar completamente o jogo aqui do lado esquerdo para César Pratos. Vem embora para o campo ofensivo César Pratos. Pedrinho tropeçou na bola. Tropeçou ou tropicão? Como que era. Acabou caindo. Sai o Juventude. Falta. Falta em cima do Flávio. É o cantão do time. Comandado pelo Caciar. 0 a 0 é o primeiro tempo. Tem a bola trabalhada por Ivair. Vira o jogo aqui na beirada. A chegada de Edson partindo para o campo de ataque. Médula esquerdo para Maurílio. Edson de novo. Marcação do Sorato. Tem que voltar para o setor defensivo. Piccoli. Aí o meia. Vem embora. Ivair. Jogada para Itaqui. Chega para o setor ofensivo. A representação do Juventude. Quadrano botou essa bola de novo na beirada para a chegada de Edson. Flávio. Tendo a ser da marcação. Rouba a bola. Rouba na categoria. Pedrinho para o time do Vasco. Vamos ver se dá contra-ataque. Trabalha a bola com o Mauricinho. Vasco 0. Juventude 0. Daqui a pouco tem um apito final para você aqui na Band. Fabrício. Jogada mais atrás. Fabiano. Pedrinho. Trabalber de novo. Vai ver o Vasco. Com muita personalidade para o campo ofensivo. Pedrinho para bater. Bola forte para fora. Apenas acompanha a passagem da bola, Bárcio. Atenção, senhoras e senhores. Dentro de um instante, você pode ficar rico. 0,900, 700, 100. O prêmio do Telesorte já passou de 830 mil. Só 3 reais. Mas você está em casa, tem telefone, é só discar. 3 reais. Ligue quantas vezes quiser. Daqui a pouquinho, o sorteio após o apito final. Pode ver o Juventude partindo para o campo ofensivo. Bola do Maurílio. Trabalhando aí pela ponta, você viu o que passou o Edson do lado esquerdo. Ele faz o balanço. Quis arrumar uma falta na entrada do jogador Moisés e mandou seguir. Sobra da bola para o Adriano. Adriano. Zero Vasco, zero Juventude. São os melhores momentos do primeiro tempo para você. 19 horas e 28 minutos é o nosso show do esporte. Adriano procura jogar do lado esquerdo, Flávio. Com a chegada do Edson, bateu de pé direito, cai para cá, está germando. Tem pressão que essa bola ia fora, mas ele não quis facilitar não, hein? Aí, Valberto. Que é todo cedo do Vasco. Feliz com a chegada do time, as finais do Brasileirão. Parada dura diante da Sociedade Esportiva Palmeiras. Claro que você vai ver aqui na Band. Com o Luciano do Vale. Aí, César Prates. Houve a jogada. Bateu. A bola foi calçada pela Zaga no chute do Pedrinho. O Eto marcou escandeio. Ele tirou a poeira, mas a hora de bater foi calçado pelo jogador Ivair. Pedrinho se aproxima para receber essa bola aqui do lado esquerdo. Zero Vasco, zero Juventude. É o nosso show do esporte. Daqui a pouco, capítulo final. Os cobras da Band e a presença de Vanderlei Luxemburgo. Dos maiores técnicos do futebol brasileiro, indiscutivelmente. Aí o Vasco na cobrança do escanteio, zero a zero. São os melhores momentos do primeiro tempo. Bola jogada para fora, outro escanteio. Você vê que a bola foi tocada pelo jogador do Juventude. Era o Flávio quem estava ali. Bola em direção grande. Pegou na trave e voltou. A bola tocada pelo Sorato. Pegou na trave do goleiro Marcio e voltou. Continua zero Vasco, zero Juventude. Primeira grande oportunidade. Desta fase inicial criada pelo time do Vasco. Olha só. Pegou na trave. O goleiro Marcio já tinha ido no lance. O Bairro volta para o campo de ataque do Juventude. Corrida de Itaqui. Chegou aqui no fundo. O lançamento. O Carlos Gero. Mas não ali a bola é dele. E sai jogando com o zagueiro Moisés. Pedrinho recebeu a falta por trás na entrada de Edson. Valberto. Batendo na bola, ajeitando para Fabricio. O Vasco partindo para o campo de ataque. Zero para o Vasco, zero para o Juventude. A bola de Luiz Cláudio. Bringou com o zagueiro ainda dele. Fabricio. O Valberto fica perto dele. Prefere jogar com o Pedrinho aqui pela ponta. Vem embora Pedrinho. Vai para cima do Edson. Vai tentar tirar a marcação. Ficou difícil. Tem a cobertura mais atrás do Bairro. Ele consegue erguer. A chegada de Luiz Cláudio para alguém batendo. Gol. Pedrinho. Gol. É do Vasco no Maracanã. Estava merecendo, hein. Estava merecendo o time vascaíno. Uma boa bola erguida pelo jogador Pedrinho. Luiz Cláudio apenas ajeitou para a chegada do Pedrinho. Olha aí o Mauricinho erguendo. Luiz Cláudio ajeitou. Pedrinho bateu na bola para guardar. Trocou com o goleiro ali. Deu sorte e barbaridade. E o ponteiro Pedrinho do Vasco da Gama. Vasco um. Juventude zero. É o placar do Campeonato Brasileiro do Maracanã. São os melhores instantes do primeiro tempo para você aqui no show do esporte. Daqui a pouco tem o apito final. Está aí César Pratis. Pedrinho. Tope de bola para Fabrício. Valber se mandou de novo aqui pela beirada do campo. Aí vem ele. Pedrinho acompanha mais à frente. Valber. Marcação do Edson. Ele ergue a bola em direção grande área. Luiz Cláudio. Barra-se no lance para botar para fora. Que chance sensacional. Perde o Vasco da Gama. Na boa defesa de Márcio. Outra bola extraordinária erguida. Pelo jogador Pedrinho. Que bola difícil, hein? Batendo no chão para a defesa do arqueiro do Juventude. Você vê que o jogo é bom, hein? Está aí Sorato. Bola do Pedrinho em direção à grande área. Apenas acompanha Márcio e tira de meta. Daqui a pouco você vai ficar rico aqui na Band. 830 mil reais para você. No Telesorte 0900 700 100. 830 mil reais por 3 reais. Se você já ligou, ligue de novo. Se não ligou, ligue agora. Daqui a pouco a gente volta com a passe complementar. Alô, Elia Júnior. Vamos junto nessa. Elia Júnior na fase complementar de Vasco ganhando para 1 a 0. Está o Juventude. Dirigido pelo técnico Cassiá. Toque de bola para o Wallace. Camisa aqui 18. Entrou aí. É o Alexandre. Camisa 18. Entrou na posição do Ivair. É o Juventude para o campo ofensivo. Olha o Alexandre de novo. Olha o balanço. Pegou no zagueiro do Vasco. Pois é. A bola voltou dominada. Pedrinho. Bota a bola no chão e vem embora. Trabalha com o Valber. Daqui a pouco tem um apito final para você com a presença de Vanderlei e Luxemburgo. Pedrinho. Ajeita a jogada do lado esquerdo para César Pratis. César vai contra a marcação de Itaqui. Ele conseguiu fazer o cruzamento. Passou. A bola saiu. Arbitragem marcando a saída de bola. Tiro de meta para o arqueiro Márcio. 1 a 0. Placar do primeiro tempo. Foi marcado por Pedrinho. Para o Vasco. O Maracanã que será palco no dia 21 da final. Entre Palmeiras. E Vasco da Gama. Primeiro jogo dia 14 em São Paulo. Os dois jogos serão realizados às 18 horas. Está aí contundido. Foi atingido no pé esquerdo o jogador César Pratis. O jogo segue. Vem para o campo de ataque. Alexandre entrou bem no jogo. Na fase complementar Alexandre. Saiu da marcação de Sorato. Trabalha a jogada atrás para Flávio. Flávio para Maurílio. Tassiá mandou seu time no segundo tempo para frente. Wallace. Olha a chegada aqui do lado esquerdo. Edson. É o lateral para fazer o cruzamento em direção grande área. Moisés jogou para fora. A bola ainda é dominada pelo time do Juventude. Olha a bomba. Bateu. Para fora uma bomba sensacional do jogador Maurílio. E você viu que o Carlos Germano já chegava um pouquinho tarde demais. É tiro de meta. Mas assustou o Vasco. Está recuperado. Volta César Pratis para o campo ofensivo. Daqui a pouco tem apito final para você aqui na Band. As cobras da Banderantes. Com o comando de Luciano no vale. A presença de Banderlei Luxemburgo. Vasco pelo campo de ataque. Está aí. Mauricinho. Tirou bem a jogada. Vai ajeitar para a canhota. Não deu falta. Falta na entrada da grande área. Um lugarzinho legal. Para o Vasco tentar fazer 2 a 0. Ele mostra a canela ali. Para qualquer dúvida. Quanta falta. Foi indiscutível. Marcou certo o árbitro. José Marcelino Tavares. Quer um presentão de Natal para você? 830 mil reais daqui a pouco. Logo ao pito final. No sorteio do Telesorte. 0900, 700, 100. Passamos de 830 mil por 3 reais. Você já ligou? Liga de novo. Vamos ver a cobrança dessa falta. Está aí Pedrinho tomando posição. Está todo mundo aí na barreira do Juventude. E todo mundo reclamando. Pedrinho. Canhota na bola. Pegou na barreira. Valber apenas acompanha. Escanteio para o Vasco. O Vasco está ganhando de 1 a 0. Não tem muita pressa. Nesse comecinho do jogo. Você acompanha conosco os melhores momentos desta partida. Às 19 horas e 45 minutos. Na sequência você verá o apito final. Hoje começa um pouco mais cedo aqui no nosso show do esporte. Vamos. 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 O que você não tem vídeo aqui? Alexandre. Não é? É o outro topo. Não é? Não é? Vai lá assim. Aqui vai? Não é? A gente vai? Ele vai? É? Não é? Vamos. Vamos. Aplausos Tá aí pra você o gol de empate da equipe do Juventude Nesse compacto especial do show do esporte pra você Nosso Alexandre Santos acompanhando pra você Vasco e Juventude Neste último jogo, antes das duas grandes decisões do campeonato Primeiro jogo sendo disputado no Morumbi No próximo domingo, o segundo no Maracanã Elia Oi Alex, você me assustou Eu também, levei um susto Já estamos de volta Agora um para a equipe do Juventude e um para o Vasco Gol marcado pelo Adriano Pra representação do Juventude, olha a bomba Caiu bem o goleiro Carlos Germano Pra defender uma forte pancada do Maurílio É a fase complementar de Vasco da Gama E Juventude pra você aqui na Band Tá um a um Vasco marcou no primeiro tempo através de Pedrinho O Adriano empatou pra representação do Juventude No comecinho desta fase complementar Roberto a bola dominada aqui atrás pelo Baggio Bate de qualquer maneira pra fora Caiu o Cassiá, treinador do Juventude E você viu que o Alcíria, quem tá no campo ali Já cantou no Lopes e ficou lá em cima Valbero Ele vai contra a marcação do Edson Tenta tirar a marcação do Edson Valbero Um para o Vasco, um para o Juventude Pedrinho Vira completamente o jogo aqui do lado esquerdo Para César Pratiz Vai arrumar pra bater César? Bateu Bola forte pra fora Partiu um foguete sensacional Assustando o Márcio do Juventude Teve-se a impressão de que a bola foi desviada pelo zagueiro Baggio Daqui a pouco pra você o apito final com a presença de Vanderlei Luxemburgo Melhores momentos nesta partida De Vasco e Juventude no Maracanã 1 a 1 Estamos na fase complementar Vasco parte para o campo de ataque Falta em cima do Fabricio Vasco tomou o gol Com o Juventude que voltou forte no comecinho do segundo tempo Agora O time comandado pelo Antônio Lopes Procura partir pra cima Do Juventude Valbero A jogada com o Fabricio Tá aí Fabricio Volta de novo a jogada pelo lado esquerdo com César Pratiz Vem embora Poucos instantes ele chutou uma bola forte contra o Márcio Foi jogada na caiota do campo Tá aí Pedrinho Tropeçou na bola mas ainda é dele Tá todo mundo marcado Vai ter que procurar alguém Escolheu Aqui o Fabricio Marcação acerrada Jogada com o Mauricinho Virou forte pra fora Atenção Dentro de instantes você vai ficar rico 830 mil reais O prêmio de hoje Do nosso Telesorte 0900-700-100 ao telefone 3 reais E você pode ligar quantas vezes quiser Tá bom ou não? Logo após a pita final Sorteio do Telesorte Que bolada hein? Sensacional pra você amigo telespectador É um presentão de Natal da Band Pra você que esteve conosco ao longo de todo este ano de 97 Vai entrar o goleiro Caetano Camisa 12 A saída do Germano É um goleiro muito querido Do Vasco da Gama O Carlos Germano Ele vai sair aplaudido Claro Ele espera a chegada Do Caetano Vai lhe desejar boa sorte E é preciso né Porque o Juventude tá jogando bem Nesta fase complementar É a cobrança do Edson Toque de bola em direção A grande área Jogou pra fora Alex A bola volta dominada Pelo time do Juventude Daí Botolato É o 17 que entrou no Juventude No segundo tempo É um bom jogador Vai tentar tirar a marcação Volta Volta pela invasíssima Vamos ver a cobrança Está aí Edson pegou na barreira Olha o Flávio Pra ajeitar alguém Pra ele ter batido essa bola Não houve nada não Foi reclamando falta O jogador Rodrigo do Juventude O Vasco sai rápido Para o campo ofensivo Bonita jogada Vem embora Fabrício vem no fundo Joga para Pedrinho Primeiro que ele chegou a zaga Chegou camisa 5 Piccolo meteu essa bola pra fora Um para o Vasco Um para o Juventude É o nosso show do esporte Daqui a pouquinho Apito final Com a presença de Vanderlei Luxemburgo Os Cobras Davande O comando de Luciano do Vale E todos os acontecimentos esportivos Importantes Desse final de semana Valver A briga de novo Com o jogador Piccolo Mais atrás Para Mauricinho Fabrício Vai tentar sair da marcação Foi derrubado Olha outra falta perigosa Contra o arqueiro Márcio do Juventude Para o Vasco fazer a cobrança Estamos juntos Acompanhando os melhores momentos Desta fase complementar De Vasco 1 Juventude 1 Sorato Para fazer a cobrança Só dois ali na barreira E tem um cantão ali Mas ele vai erguer essa bola Para alguém cabecear Só jogou rasteiro No meio da zaga Bola de Edson Vasco volta inteiro Para o campo ofensivo 1x1 no Maracanã Vai querer empatar Essa última apresentação Nesta fase do Campeonato Brasileiro Edson Toque de bola Para o setor ofensivo Para Maurílio Vai tentar essa da marcação Do César Prats Que vem correndo aqui Pelo lado direito Leva vantagem Maurílio A chance é boa Rolou para alguém Bater na bola Para virar Não houve nada Quis forçar A penalidade máxima Ali o Flávio O Ju estava em cima Do lance Não marcou nada não Segue o jogo É uma olhada Ele quis forçar Não houve nada não Bola de Maurílio A chance é boa Colocou nas mãos Do goleiro Caetano O goleiro entrou Poucos instantes No lugar do Germano Abriu Mas estava bem colocado Caetano Um vasco Um juventude É o nosso show Do esporte Maurílio Olha que bolão Para virar Alexandre Passou a frente Do dianteiro Ele chegou Embolando ali Com o arqueiro Caetano E a bola passou Entrou bem no jogo O Bordolado Camisa 17 Dando trabalho Ao sistema defensivo Do Vasco É o detalhe Do lance Para você Por pouco Muito pouco Ele não faz O gol de número 2 Alexandre Cabeça 18 Para o Juventude Flávio Já tirou a marcação Agora vai escolher alguém Toca a bola Mais a frente Aí Edson Recebendo do Maurílio Edson Ajeita a jogada Para Bortolato Mais atrás Bateu Bágeos Esplêndida defesa De Caetano A bola veio De fora Da grande área O jogueiro Bateu forte É bem na gaveta Defesaça Do Caetano Continua Vasco 1 Juventude 1 Terminou Termina o jogo 1 Vasco 1 Juventude Ele é Júnior Hoje Vasco E Juventude No Maracanã Mauricinho Cruza Luiz Cláudio Cabeceia Pedrinho Completa É o Vasco Na frente Segundo tempo Lançamento Longo Para Adriano Ele chuta E empata A partida Vasco 1 Juventude Também 1 Música 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 Música